Olá pessoal, tudo bem? Pensando na dificuldade que os alunos encontram na tabuada e na interpretação das horas do relógio de ponteiro, desenvolvemos um jogo que facilitará esse processo de aprendizado. Esse material é sugerido para crianças a partir da quarta série do ensino fundamental. E esse jogo funciona assim. Dois participantes, duas crianças ou até mesmo dois grupos, começam pelo paro ímpar. Quem ganha no paro ímpar começa então o jogo. Nós vamos exemplificar agora para vocês. Vamos lá? Ímpar. Paro. Participante A ganhou e eu sou a B. Eu irei desafiar a participante B com a seguinte pergunta. Que horas são? Imediatamente eu irei mexer no ponteiro do relógio, onde o ponteiro menor indica as horas e o maior a minutagem. E o participante terá que dar a resposta de acordo com a tabuada do 5. Pois 4 vezes 5 é exatamente a minutagem. Então vamos lá? 3 e... Que horas são? Ela terá 30 segundos para responder com a ampulheta. Então, como foi colocado aqui, 3 horas e 25 minutos. Lembrando que usamos a tabuada do 5, porque o relógio é de 5 em 5, né? Então, 3 horas e 25 minutos. 5 vezes 5. 5 vezes 5. 25. Como ela ganhou, ela irá me desafiar agora. Vou desafiar a participante A. Que horas são? Terei o tempo também de 30 segundos para responder. Ponteiro pequeno, significa as horas. Ponteiro grande, os minutos. Ou seja, 3 vezes 5. 3 vezes 5. 15. Agora são 6 e 15. A quantidade de rodada será ao término da tabuada. O participante que tiver mais acertos irá ganhar o jogo. E aí E aí E aí E aí